O que é subrepresentação feminina na política e o que isso tem a ver com o cenário político brasileiro. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre participação feminina na política, a participação da mulher no cenário político, em particular no cenário político brasileiro. E eu vou fazer isso através de uma questão que caiu no Enem de 2017. Vamos resolver a questão. A participação da mulher no processo de decisão política ainda é extremamente limitada em praticamente todos os países, independentemente do regime econômico e social e da estrutura institucional vigente em cada um deles. Então aqui nós já temos um cenário. Ele está dizendo aqui que a participação da mulher na política já é um cenário verificado em todas as realidades políticas do mundo. Está dizendo aqui, olha, que é um processo, a participação da mulher no processo de decisão política ainda é muito limitada, tá bom? Em praticamente todos os países. Aqui nós temos um pequeno conceito muito importante para a nossa compreensão, o conceito de subrepresentação. O que isso significa? Quando a gente ouve a palavra subrepresentação, significa que um grupo social não está totalmente representado na sociedade. Ou seja, o peso percentual do número de mulheres no Brasil não corresponde ao coeficiente de mulheres com cargo nos poderes, por exemplo, o poder legislativo. Como assim, João? No Brasil nós temos um percentual de 9% de todos os parlamentares são mulheres. Porém, nós temos um cenário no Brasil de 52% de mulheres eleitoras. Ou seja, o que nós temos aqui é um cenário de subrepresentação. As mulheres não estão correspondendo ao percentual nas câmaras, tanto do Senado quanto da Câmara dos Deputados. É um cenário de subrepresentação. Tabaque, mulheres públicas, participação, políticas e poder, Rio de Janeiro, letra, capital, 2002. Tudo bem? Bora lá. Então nós temos aqui várias informações, aqui falando sobre o cenário que descreveu, o cenário aqui descrito pela nossa questão. Temos a nossa fonte. E aqui o comando diz o seguinte, olha, no âmbito do poder legislativo brasileiro, então a realidade do nosso comando é a realidade do Brasil. A tentativa de reverter esse quadro de subrepresentação, ou seja, de mudar esse quadro de pouca representação feminina na política, tem envolvido a implementação do Estado. O que é que o Estado tem feito para minimizar essa pouca representação feminina na política? Quais são as políticas do Estado? E aqui podem ser os códigos, podem ser o conjunto de leis, todas as ações estatais e até as ações dos partidos políticos. O que é que os partidos têm feito? Antes de ver aqui as alternativas, eu quero falar uma coisa. Aqui no Brasil, em outros lugares do mundo, o que os partidos fizeram? Os partidos começaram a adotar cota. Como assim, João Cota? É o seguinte, cada partido, quando vai iniciar o pleito eleitoral, o processo das eleições, ele cria uma lista e diz, olha, esse aqui é o tanto de gente que vai concorrer às eleições desse ano. E aí muitos partidos, e até entrou na questão da legislação, que 30% das pessoas inscritas para concorrer às eleições devem ser mulheres. Isso se chama cota partidária. Então, dessa lista, 30% das pessoas que vão concorrer a cargos públicos devem ter em sua composição um quadro de mulheres, para que realmente possa ocorrer o processo eleitoral. Tá bom? Então, é uma tática, é uma ferramenta para impulsionar a candidatura das mulheres à criação de cotas. E essas cotas não se referem aos lugares nas casas. É uma cota da lista partidária. Então, nós temos hoje 513 lugares na Câmara dos Deputados e 81 lugares no Senado Federal. Não se trata da cota nesses lugares. Se trata da lista partidária para concorrer a uma vaga nas respectivas casas. Tá bom? Bora lá. Alternativa A. Vamos reler aqui o comando da nossa questão. No âmbito do poder legislativo brasileiro, a tentativa de reverter esse quadro de subrepresentação tem envolvido a implementação pelo Estado. De? O que o Estado tem feito? Letra A. O Estado tem criado leis de combate à violência doméstica? Gente, por mais que a criação de leis de violência doméstica seja uma boa conquista para as mulheres, nós não temos efetivamente aqui um impulsionamento da carreira política. Então, não pode ser a letra A. Letra B. Cotas de gênero nas candidaturas partidárias? Pode ser que sim. Uma cota de gênero nas listas dos partidos. Vamos lá. Letra C. Programas de mobilização política nas escolas? É muito importante, sim, que haja uma mobilização política nas escolas. Mas nós não podemos afirmar que o fato de ter essa mobilização vai impulsionar essa representação feminina e minimizar essa subrepresentação. Embora seja positivo, nós não podemos afirmar que isso impulsionaria as candidaturas femininas. Letra D. Programas de incentivo ao voto consciente? Realmente, é muito importante que nós possamos votar de maneira consciente. escolher racionalmente qual seria o melhor candidato. Mas isso aqui aperfeiçoaria o voto. Mas não há um indicativo de que isso maximizaria a distribuição de cadeiras nas casas legislativas para as mulheres. Então, não pode ser a letra D. Letra E. Apoio financeiro a lideranças femininas? Realmente é uma prática muito louvável. Porém, a nossa questão está circunscrita ao Brasil. E isso, infelizmente, ainda não é realidade por aqui. Nós não temos ainda financiamento objetivamente para as mulheres. Então, é a letra B. A criação de cotas nas candidaturas partidárias é uma realidade, sim, no Brasil. Alternativa certa, letra B. Ok, pessoal? Muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo. Se você é novo aqui, eu peço para que você se inscreva no canal, curta o vídeo e o compartilhe com todos os seus amigos, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Tchau!